E aqui é... 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 E aí é... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... . 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 外腰 . . . . A competição de risco Está em parte Sim, eu tenho Mais Desculpe Desculpe Mocê Há bem Desculpe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto